E é isso aí galera, estamos chegando aqui nas acessórios Desde que eu comprei o carro, mano, já tinha tipo uma vontade de colocar o kit do GLI Que eu acho maravilhoso A primeira coisa que eu fiz foi comprar o farol, aqui nas acessórios também Eu comprei o farol do kit premium, que é do GLI também Paguei R$2.000 Eu me sinto foda Agora eu tô chegando aqui, nós já chegamos Vou colocar o para-choque, que fica com o consórcio do Golf GTI Meu, muda o carro inteiro esse detalhe E detalhe não, né, porque é um kit completo do GLI E eu vou ser o primeiro no Brasil a colocar Então meu, muito obrigado às acessórios pelo convite Me sinto honrado por ser o primeiro no Brasil a colocar esse kit de vocês Bora lá, chegamos, vamos falar com o Rodrigão e o Nick Bora Galera, vocês ouviram aí, logo no começo do vídeo Eu vim aqui nas acessórios realizar o sonho Que era colocar o kit do GLI Eu acho que praticamente muda o carro É um carro totalmente novo, fica muito mais bonito Muito mais novo, muito mais esportivo Tá aqui, chegou o kit inteiro Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Esse aqui é o spoiler da frente do carro Do para-choque da frente Ele vai logo embaixo Fica com aquele biquinho pra frente, sabe? É muito louco, eu vou mostrar pra vocês nas fotos Essa é a grade da colmeia Você vai, quando você lançar o kit Vai ter a opção com a linha vermelha e com a linha cromada Eu escolhi a vermelha que eu acho muito mais bonito E essa é a grade de cima Não, a grade de baixo A resinha de tetra, gostou? É Milwaukee Aí é sacanagem Aqui, essa moldura Ela vem Aqui, ó Ela vem instalada aqui E dentro dela vem esse outro molde Que é o farol de milha Também vou mostrar pra vocês na foto Essa peça É a que encaixa No bico Que eu falei pra vocês logo no início Mostrando o kit ali Que ela vem aqui Vocês vão ver, vocês vão ver O resultado final eu vou mostrar pra vocês Não precisa falar muito para-choque Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Completo Que as acessórias estão vendendo Ah, eu tive esse pegado isso Essa mão de tetra me irrita Eu vou passar a cola na minha mão Fica Aqui vai ter o farol Que eu já coloquei Comprei aqui nas acessórias também Essa é a grade Esse é o spoiler traseiro, galera Ali vai ser a saída do escapamento Ele vem com esses difusores aqui Vai ficar igualzinho O kit O Jetta Geli Que não tem aqui no Brasil, né, Nid? É isso mesmo Essa ideia é exclusiva Vai ser o primeiro A levar um kit de visão de bola Sério? E a galera vai curtir E vai rodar bastante Vamos mudar a cara dos carros no Brasil Que estão precisando Dar renovado, né, cara? E esse kit aqui O que Quando eu comprei o carro Eu já queria colocar Já era uma das coisas Que eu iria fazer Sim E aí eu fiquei sabendo Que vocês iriam Vem mais pra cá, Lu E aí eu fiquei sabendo Que vocês iriam Colocar Que eu iriam trazer pra cá E tal O kit me assusta Porque Só o para-choque E a grade Tem gente cobrando 5 pau A média, assim Não é Tipo o máximo É a média Tem gente que cobra 8 E vocês vão conseguir Trazer pra um preço Que Pelo que o rapaz ali Falou que vai destruir DEM A gente tá com essa proposta Aí começar a trazer Bastante kit de transformação Pro Brasil Porque Não era tentar trazer Isso daí Você tentar trazer Sozinho É difícil É custoso Muito Como trazer O pessoal não sabe Frete Então como Já a especialidade Da Z Trazer esses produtos Pro Brasil Então por que não A gente pegar O que a galera mais quer Pegar nos carros Por exemplo Você tem um Jetta GLE O seu Jetta TSI Que é deixar o GLE Por que não oferecer Isso pra você Por que não deixar A galera Conseguir mexer no carro Muda o carro inteiro Exato A gente pega o kit completo Já tem a Já tem o know-how De como trazer E vamos botar pra rodar Pra galera aí Eu já tinha comprado O farol Antes de eu comprar aqui Tava 4 pau e meio E na época Eu paguei 2 No par No par No par de farol E funciona absolutamente perfeito Sem erro no painel Sem nada Tem o vídeo no canal Tá É o último vídeo Inclusive Isso aqui vai dar o que falar Eu falei que eu ia testar E já tem gente Que não comprar Antes de eu mesmo testar Porque como vocês viram Eles falaram Eu sou o primeiro A fazer O kit do GLE Então a gente vai ver Se tá tudo perfeito E depois Colocar pra vender Com certeza Então assim Primeiro a gente traz o produto Sempre coloca aí um carro Pra testar Pra ver se vai dar encaixe Se vai dar alinhamento Porque tem que colocar no carro Ficar o dente Com a original Pra ver na rua E achar que saiu de fábrica Assim Isso só vai provar que Não precisa ser caro Pra ser bom E a procura Pra esse tipo de material É tão grande Que inclusive A grade Dianteira superior Não tá aqui Porque vocês anunciaram Foi Porque como a grade superior Independente Se você quiser Eu trocar o kit todo Ou não Você consegue trocar Só a grade Do radiador Que o pessoal chama Então quando chegou Da importação A gente já colocou pra vender Em duas semanas Já acabou tudo Não deu nem tempo E aí eu fiquei Bom dia galera Vamos finalmente Colocar o kit Das e acessórios Kit do GLI Muito obrigado As e acessórios Primeiro no Brasil Um orgulho Eu tenho peça aqui Não vou conseguir mostrar Agora eu acho Tá vendo Tem peça lá E vocês esqueceram O detalhe né Que eu tenho Enfermeiro E um parceiro No canal Gustavo Desculpa o cabelo O boneco Tá ali Ele vai descer Com o para-choque Agora Pra tentar encaixar E ele Tá no carro Isso vai ser muito Engraçado O gênio Tá vindo aí Quer ver O bicho Parece um pirulito Gigante Véi Ah Que amor Ô Gud Deixa eu te contar O segredo Agora Essa parte Foi maravilhosa E foi linda Mas Você sabe Que você vai Apertadão né Porque o para-choque Vai ocupar muito espaço Como assim O Willis Puta é mesmo E onde é que eu vou Porta-mala Engraçado Você né É sério Vai no porta-mala mesmo É 40 minutinhos 40 minutos É 40 minutinhos Você acha pouco isso Vai lá Vai Para de atrasar Porque a gente já está atrasado Vai Caralho Mano Mano Na boa É rápido Tá bom Tá bom Pera aí Vou dar um jeito agora Então Porta-mala Caralho Mano Vai ser muito Mano Que coisa louca Que eu vou fazer Pai Nossa Tio Vocês estão vendo A minha cena Caralho Vou entrar Calma aí Eu estou entrando Eita porra Galera Estou entrando Isso aí galera Eita porra Tudo escuro aqui Tio Pera aí Pera aí Vamos ligar o flash Que não dá para enxergar nada Caramba Eu não estou conseguindo Pera aí Como é que eu ligo o flash Ô Tá em movimento Tá em movimento O carro aqui Caramba Como é que eu vou ligar o flash Galera Ele está acelerando Pode parar Rodrigo Abre essa porra Lá da puta Ele acelerou Eu vou ter que sair agora Pera aí Então galera É isso que eu acho da minha vida Eu acho que tipo Eu posso melhorar as coisas Só que eu estou Eu estou desabafando aqui Não está quente não né Está não Está não né Eu estou me sentindo numa sauna Aqui Todo mundo me vendo aí Estou apertadinho aqui Tudo lotado o carro Já estamos começando a montar As coisas aqui Estão vendo Qual vai ser o kit Chama Olha a coisa feia Tá bom hein Jôzinho Oi O da frente É só esse aqui Já colocou o milho aqui Não Esses dois são da frente Ele vem aqui Esse aqui vem aqui Depois que encaixa eu acho Acho que é primeiro aquele É o que eles me falaram Aquele lá E depois aquele encaixa no dois E essa Chegamos na West Zone Segundo dia Para-choque está pintado Agora é só instalar E ver como que vai ficar A frente do meu GLI Com a metade do preço Que a galera cobra por aí E ainda vai ter o spoiler Do para-choque traseiro Aquele difusorzinho Bora O Simon quer colocar isso aqui Na minha cadeira de roda Eu quero adaptar Olha lá Sensores da Lego Aí ele vai Aí ele não morre no precipício Aí eu falo 180 Aí se tiver uma parede Ele para e o dubb não morra Adora Caralho Vai salvar muitas vidas E não é zoeira O representante da Lego está aqui Opa Ele teve um cara Que fez uma cadeira de Lego Com isso aqui E aí ele fala Já que eu não queria falar Mas Vai Simon lá Vocês viram? É É a raça né? Olha lá A cadeira mesmo É de mão Olha lá Ah não Ah mas um dia você chega Parece o banco eletrônico No carro que foi para frente e para trás Pô Mas pensa que esse troço é de Lego Que é louco Olha lá Os caras são muito sem limites Já chegou o LED Deixou trocar o LED É H11 Sim eu vi Mas eu já comprei o carro assim E agora a gente vai Finalmente Instalar o kit do GLI Nesse carro cara Eu quero Ser um dos Jettos mais bonitos Já mandamos no Instagram Como ele ficou Muito antes Então você deveria estar seguindo lá A gente já hoje também Fez umas cores Para ver que a galera Qual a cor a galera vai querer no carro Que eu vou envelopar E Ansiedade a mil A gente vai ficar sem a grade Então não vai estar 100% pronto Mas Amanhã a gente põe a grade Então já é Fora caralho Não é não for Opa Vamos só olhar para a cara do Dub Segundo os ingredientes secretos dele Você é louco pai Top demais Top demais Tchau 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 Música 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 Motor ignorante deixa o clima hostil, tem que ser chavoso pra representar meu bi-Brasil. Música Música